Atenção todos os surfistas brasileiros sem patrocínio que estão competindo ou no WQS ou no ProJúnior. Vem aí o Bico Branco, um evento online criado pela União de Algum Surfista do Circuito Mundial. As inscrições são abertas e serão iniciadas a partir de segunda-feira, dia 20 de abril, no Instagram, arroba Bico Branco. Dessas inscrições, a gente vai selecionar os 32 atletas que vão participar dessa primeira edição. Mande lá sua entrada. Boa sorte a todos. Abraço.